E ó, uma reportagem que acaba de chegar a notícia inédita. Um jovem denuncia que ele foi agredido por seguranças de uma casa noturna na Grande São Paulo. Tudo porque ele estava usando um boné. Na imagem a gente consegue ver ele, ó, muito machucado, muito machucado. O Pedro, ele contou que ele entrou na boate, ele tirou o boné, ele foi informado que não poderia entrar de boné. Mas posteriormente ele foi numa área externa, colocou o boné na cabeça, os seguranças foram até ele. Ele entregou o boné, mesmo assim ele disse que apanhou tanto que chegou a desmaiar. Pedro Henrique Diniz, de 21 anos, é o de camisa preta florida. Ele aparece de costas conversando com um dos seguranças, enquanto outros três ficam ao redor dos estudantes. Amigos de Pedro tentam intervir na discussão. Um dos seguranças chega a afastar quem está gravando o vídeo. O empurra, empurra, começa. Pedro leva um soco no estômago, enquanto é segurado pelo pescoço. O estudante é imobilizado por um segurança que dá uma gravata e o jovem é retirado à força do local. Me deram uma gravata bem mais forte e foram me levando pelas pernas e pelo pescoço. Tudo aconteceu por causa deste boné. Pedro foi com os amigos comemorar o fim das aulas na faculdade em uma casa noturna em São Bernardo do Campo. Quando ele chegou, foi avisado de que não era permitido usar o acessório. Ele tirou na pista de dança. Só que quando foi à área externa, reservada para fumantes, ele voltou a colocar o boné na cabeça. Foi aí que a confusão começou. Pedro conta que levou vários socos no rosto e também pelo corpo. E depois de apanhar tanto, o rapaz desmaiou. Eu achei que eu ia morrer, assim. Aquele sentimento de não vou fazer o quê. Só esperar acabar. Assim que acordou, o estudante ligou para o pai. Samuel conta que levou um susto quando foi acordado de madrugada pelo filho, chorando muito. Você fica revoltado, sabe? Você fica revoltado com a situação dessa. Foram comemorar mais um término do semestre da faculdade. E aí se depara com pessoas despreparadas a lidar com o público. Pedro fez exame de corpo de delito e registrou o boletim de ocorrência. Samuel tentou entrar em contato com o dono da casa noturna, mas não conseguiu nem saber a identidade dele. Eu, como pai, quero uma resposta disso. Meu filho não pode ficar... ele foi brutalmente agredido e isso não pode ficar impune. Nós fomos até a casa sertaneja. No local, fomos informados pelo administrador financeiro que o proprietário do estabelecimento está viajando e não atende as ligações. O rapaz não quis gravar entrevista. Enquanto isso, o que era para ser uma noite alegre se transformou em dores e indignação. Eu pretendo nunca mais me recuperar esse lugar. Até pelo trauma mesmo, assim, de tudo isso ter acontecido. E você fica com o pé atrás de acontecer em outro lugar. Esses minutos aí, para mim, foram chocantes. Olha, eu vou dizer o que penso, mas eu vou perguntar para o Lombardi se o meu ponto de vista tem sentido. Eu acredito que o segurança só deve agir com uma força um pouco mais enérgica se houver grave ameaça dentro da boate. É uma reação, né? Agora, um rapaz sozinho apanhar de um monte, de brutamonte? Está tudo errado. Eu acho que é um despreparo completo. E aqui fica um aviso. Se você quer ir para a casa do Rancho do Sérgio, vai sem boné, porque se for com boné, você vai apanhar. Você não tem a dúvida. Vai sem boné. Agora, se eu sou o pai do menino aqui, vou em frente, processo todo mundo. Quero saber se essa empresa de segurança, ela está registrada, se os seguranças estão registrados, se são habilitados para isso. Eu acho que não. Agora, você vê aqui, olha, o hematoma no rosto, a boca. Aqui a gente borrou a imagem, gente, porque é muito feia a imagem. Não dá para a gente mostrar isso para você de casa agora na hora do almoço. Agora, é um jovem, um adolescente, o rapaz saiu de casa, foi buscar diversão, foi se entreter, foi encontrar com os amigos. É simples. Chega lá e diz, olha, não pode entrar com boné. Deixa o boné aqui na portaria. Quando for embora, nós nos entregamos. Acabou o assunto. Ah, não pode. Então, aviso de novo. Se for para o Rancho do Sérgio, vai sem boné, porque se for com boné, eles batem. Vai apanhar, Lombardi? Ah, eles batem. Você não viu o menino aqui? Não dá para acreditar, né? Ah, louco. É um absurdo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.